Eu acho que ajudar as pessoas faz muito bem. E ver que essas pessoas conseguiram algo e você teve participação é muito gratificante. Já são 27 anos trabalhando nessa profissão e é gratificante saber que uma pessoa voltou para o Brasil e realizou seus sonhos. É gratificante saber que o meu funcionário hoje é empresário e acredito que isso vai acontecer, possa acontecer muito daqui em diante. Meu nome é Claudio Tago, trabalho há mais de 27 anos nesse ramo de apresentação de empregos no Japão. Como todo brasileiro, comecei no chão de fábrica, numa multinacional de eletrônicos e onde comecei a ter as primeiras oportunidades dentro da empresa. Eu fui transferido para o estado de Miag, onde nós começamos com sete funcionários e no finalzinho nós estávamos com mais de mil funcionários. Uma loucura. Essa correria toda é uma coisa que sempre me motivava e me mantinha com essa energia. Eu tive essa oportunidade de poder dar assistência para todos que estavam chegando pela primeira vez. E eu sentia muita dificuldade de cada um. Cada um com as suas dificuldades diferentes. Isso fez com que eu enxergasse uma coisa bonita dentro disso tudo. As pessoas precisavam de mim e eu precisava das pessoas. Poder ajudar me satisfazia e essa satisfação continua até hoje. As oportunidades que eu tive, eu acredito que qualquer brasileiro tem condições de ter. Porém, às vezes as oportunidades aparecem e as pessoas não conseguem distingui-las. Eu acredito que o meu serviço, além de apresentar um serviço, é dar apoio para que essas pessoas também enxerguem essas oportunidades e que eu possa ser um positivo dentro da vida delas, dentro da escolha de cada um. Durante esse período todo que eu tenho trabalhado com os brasileiros, eu percebi bastante que há 20 anos atrás, todos nós tínhamos um objetivo que era juntar um dinheiro, voltar para o Brasil e realizar seus projetos. Hoje, esse ambiente mudou, os brasileiros estão um pouco fugindo do Brasil e tentar criar raízes no Japão. Muitos adquirindo imóveis e muitos, como eu, tentando seus próprios negócios com essa mudança toda de pensamento. Já estão colocando os filhos diretamente em escolas japonesas, já estão adquirindo seus imóveis. O que falta para eles muitas vezes é uma empresa compromissada com o próprio funcionário, coisa que ultimamente está ficando um pouquinho fraca. A nossa empresa vem com essa missão de dar esse suporte para o brasileiro, que tem um projeto aqui no Japão. Existe um conceito sobre as empresas, que as empresas escondem muitas informações, que ela quer só ganhar. A nossa empresa vem com um conceito diferente de querer colocar o brasileiro dentro da sociedade japonesa. O que é necessário para ele adquirir um imóvel, ter um seguro de vida, uma escola que seja para o seu filho, apropriada para o seu filho, coisas que vão fazer da comunidade brasileira, não somente um trabalhador de fábrica. Nós acreditamos em uma cultura falsa, que nós viemos somente para trabalhar em fábrica. Porém, acredito que por mim deva ter passado mais de 10 mil funcionários, todos com uma capacitação enorme. O brasileiro tem um brilho diferente, e esse brilho está muitas vezes apagado. E a DINCO, eu acho que ela tem um dever, ela tem uma missão de pegar esse brilho desse funcionário, desse brasileiro, e trazer de volta. Enquanto ele está trabalhando dentro de uma empresa, o que eu posso fazer para ele? Posso trazer treinamentos, posso apresentar pessoas capacitadas. Assim como eu estou tendo essa oportunidade, os brasileiros, eles têm direito dessa oportunidade. Então, vamos começar com esse conceito de poder estar presente na vida dos funcionários. Os funcionários que nós queremos apresentar serão pessoas selecionadas. Dar aos nossos clientes japoneses também, funcionários que levam esse brilho particular. E o resultado disso tudo é cliente feliz, funcionário feliz, e todos caminhando para o mesmo sentido, o mesmo objetivo. Você que busca um novo conceito de empreiteira, entre em contato com a DINCO, através da nossa homepage, nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Estamos esperando por você! DINCO, 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 Legenda Adriana Zanotto